Estou muito feliz de poder chegar a essa marca com a camiseta do Daegu. Quero agradecer a todos do clube por me ajudar e dizer que estou muito feliz e espero poder futuramente conseguir mais recordes com essa camiseta do Daegu, que há tanto tempo estou aqui e espero fazer melhor cada ano. Há muitos gols e muitas assistências para lembrar. Mas claro, como eu cheguei a esse número de 50 a 50, acho que essa última agora contra o Seul, que o Edgar fez o gol para mim é especial porque eu cheguei nessa marca com a assistência dele. E gol, olha, difícil falar um gol, mas acho que sempre contra o Sam, para mim é especial. Eu espero que eles possam nos ajudar bastante. Eles têm condições para isso, são ótimos jogadores. E eu tento passar para eles a experiência que eu tenho aqui de 8 anos com a camisa do Daegu. Eu tento ajudar eles da melhor forma possível. E acredito que eles vão nos ajudar aí futuramente, com certeza. Infelizmente, nós não estamos passando por um bom momento. Mas eu procuro me preparar como sempre, treinando sério, buscando evoluir a cada dia, para que no jogo eu possa também fazer a diferença e poder ajudar o meu time. E é dessa forma que a gente tem que fazer. Trabalhar todos os dias, esforçar todos os dias, para que a gente possa reverter essa situação e voltar a ganhar. Mas, depois, há alguns pontos que você tem que fazer, tem que fazer? Sim, acho que até eu tenho comigo que até eu parar de jogar futebol, né? Até eu finalizar minha carreira, eu quero completar 100 gols e ser certo. E assistência o máximo que eu puder. Acho que 100 gols aí, 70, 80 assistências, acho que estaria de bom tamanho. São meus números que eu quero buscar futuramente. Olha, para ser sincero, ainda não estou pensando lá na frente. Estou pensando ainda como jogador. Não sei ainda quando vou parar de jogar futebol. Então, por isso, estou com o pé no chão. Não sei se vou ser treinador, se vou ser auxiliar, não sei. Mas, por enquanto, eu sou jogador e vou dar o meu máximo todos os dias no campo aí. Quem sabe, futuramente seja um treinador ou não, mas isso deixo lá para frente ainda. Ah, é o que eu falo. Acho que o Daegu se tornou uma família, né? Nós mesmos aqui, tipo, desde as tias da cozinha, o pessoal que limpa, a gente se tornou uma família muito grande. Então, acho que os torcedores se identificaram também com isso. E cada vez mais a gente tem mais torcedores, tem mais pessoas torcendo pela gente. Não somos também um time que investe muito em contratações. E por isso, talvez, o clube se sente, os fãs se sentem mais no dever de nos apoiar mais ainda. Porque sabe que o plantel, os jogadores são poucos, né? Eu acho que os fãs falaram muito sobre o MPTI, né? Não. Para os fãs? Ah, eu, tipo, minha rotina é acordar, claro, quando não tem treino, acordar a hora que eu quiser. Poder tomar um café da manhã com a minha esposa, almoçar com a minha esposa, assistir filme com a minha esposa, quando estou de bobeira, de folga. E quando é treino, é acordar já ligado, sabendo que eu tenho que treinar, buscando melhorar todos os dias. Essa é a minha rotina. Todos falam e eu espero que aconteça, né? Também... Espero que aconteça essa estátua antes de eu me aposentar, né? Mas eu queria que ficasse bem na frente do estádio. Acho que seria uma marca legal, seria um lugar legal pra todos verem ali. E acho que seria bacana. Então, se você quiser fazer uma pose ou uma forma de pose, eu acho que seria legal fazer uma votação para os fãs, porque são os fãs que deram essa ideia. Seria legal fazer uma votação, três poses, e os fãs escolheriam uma e colocassem. Acho que seria mais válido, assim, não só eu escolher, os fãs escolherem também. E aí, eu vou buscar esses objetivos aí, tô todo dia aí cobrando meus companheiros de time, ó, quando eu faço o passo, faz o gol, falta duas só. Espero sim poder conquistar esse ano ainda, e ano que vem é outro objetivo. E aí, obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.